Fala meus amigos, tudo certo com vocês? Finalmente, cartão no aplicativo no Taxi Rio, né? Pra quem não tá entendendo nada, finalmente, pagamento direto no aplicativo, né? No Taxi Rio, novamente, a gente já teve isso lá atrás e tá voltando agora. Graças a Deus, isso daí era uma demanda que a categoria toda queria, né? E finalmente, vai chegar aí a partir de agora desse mês. Vou falar pra vocês aqui certinho como que vai funcionar, qual vai ser a taxa, como é que faz pra cadastrar, né? Que você tem que fazer um cadastro aí. Você taxista que tá me assistindo tem que fazer um cadastro e quando vai liberar. Enfim, vamos tópico por tópico que eu separei aqui pra não esquecer. Finalmente, é uma demanda que todo mundo queria que vai ajudar muito, acredito eu, que vai aumentar muito a quantidade de chamada no Taxi Rio. Muitos passageiros não usam o Taxi Rio por conta disso porque já fica muito mais fácil você tá com o cartão cadastrado lá, é muito mais fácil, você pede, já tá pago, entra no carro, sai, vai embora. E eu ouço de passageiro falando que não pega o Taxi Rio por conta disso, né? Então, acho que isso aí vai melhorar bastante a demanda pra gente. Graças a Deus, é uma coisa que já deveria estar funcionando, né? Mais antes tarde do que nunca, né? Melhor que entre em funcionamento agora. Quando que vai ser liberado pro passageiro começar a pedir com cartão direto no aplicativo? A Prefeitura divulgou que a partir do dia 25 do 9 vai começar a soltar as atualizações do aplicativo, né? Versão de passageiro, pro passageiro poder cadastrar o cartão no aplicativo. E pro taxista, que ainda não habilitou essa função, não tá igual o meu aqui, ó, que tá aqui do lado, vou botar um passo a passo no final pra vocês como que você libera, né, essa função no teu aplicativo que você tem que estar com ela ativada, senão você não vai receber esse tipo de corrida. Vou mostrar pra vocês no final desse vídeo, assiste até o final aí que eu vou te ajudar. E quanto que vai ser a taxa, né? Quanto que a gente vai perder pra receber nesse modo de pagamento? A taxa vai ser de 8%. Eu, particularmente, achei um pouco alto. Porém, é melhor ter essa função do que nada. Porque hoje, se você pegar, por exemplo, um taxirinho no crédito, você vai perder, em média, aí 4% a 5% da máquina, da taxa da máquina, né? E você perder 8% pra ter o pagamento no aplicativo e aumentar a demanda, não acho que está tão ruim, né? Eu vi muita gente falando Ah, mas a 99 cobra 13% e ninguém fala nada, né? Então, mas a 99 cobra 13%, mas as corridas não têm desconto, né? Aqui no Taxi Rio, as corridas no pagamento no aplicativo vão poder ser pedidas até 30% de desconto. Ou seja, você vai somar o desconto que você dá pro passageiro, esse valor final você ainda vai perder 8% pra poder receber. É, só não sei dizer aí quantos dias você vai receber, mas eu acredito que seja no mesmo molde da corrida corporativa, né? Da famosa maletinha, que recebe em dois dias úteis. Acredito eu que seja no mesmo prazo. Em relação à taxa, eu acho que poderia ser um pouco menor, né? Eu achei um pouco alta, porém, vai ser bem-vindo, vai ajudar a gente, então vai que vai. Uma coisa que poderia ser feita, né? Que seria até uma ideia de mudança pro Taxi Rio depois, seria abrir a opção do desconto em cada pagamento. Por exemplo, ah, no dinheiro eu quero aceitar até 30%. O taxista poder escolher isso, né? Acho que seria muito bem-vindo. Tipo, sei lá, no dinheiro eu aceito até 30%. No cartão de crédito eu aceito até 20%. No pagamento no aplicativo eu aceito até 20%. No débito eu aceito. E Pix eu aceito até 30%. Um exemplo, tá? Você podia ter uma categoria aí, cada pagamento você escolher qual é o desconto máximo que você queria dar em cada forma de pagamento. Eu acho que isso seria muito bem-vindo, eu acho que daria uma melhorada legal, em vez de você botar um desconto pra todas as formas de pagamento. Mas isso é uma opinião minha, né? Uma coisa que eu acho que poderia ser feita, não seria um negócio difícil, né, pra eles fazerem. E eu acho que melhoraria o trabalho pra quem tá na rua, né? Quero até saber a opinião de vocês. Vocês concordam com essa ideia que eu dei aí de botar um desconto pra cada forma de pagamento e o taxista escolher o que ele quer dar de desconto em cada forma de pagamento? E eu acho que seria muito legal. Eu acho que poderia ajudar, né? Eu acho que seria até melhor pra gente poder trabalhar. Mas essa é a minha opinião, claro. Quero que vocês coloquem a opinião de vocês aí embaixo. Uma outra coisa que poderia melhorar também, espero que venha nessa atualização aí com pagamento do aplicativo, é que passageiro que usa iPhone não consegue receber e nem enviar mensagem dentro do aplicativo do Taxi Rio. Isso é um problema já antigo, ó, de quem usa iPhone. Eu mesmo uso o iPhone no meu dia a dia, quando eu chamo o Taxi Rio, eu não consigo entrar em contato com o taxista, mandar mensagem, e não recebo se o taxista mandar pra mim também. Então isso é um problema do Taxi Rio que muita gente que tem iPhone reclama. Eu espero que seja corrigido junto com essa atualização aí que vai poder cadastrar o cartão no aplicativo. Espero muito que seja corrigido isso, porque isso é chato, a pessoa tem que ligar pro taxista, e nem todo mundo quer falar no telefone e quer ligar, então acaba que fica sem comunicação. Isso é um problema. Bom, mas vamos lá agora pra parte de cadastrar a conta no aplicativo do Taxi Rio. Eu vou gravar a tela do meu outro telefone aqui, e vou passar aqui do lado pra vocês. Bom, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link que vocês vão entrar pra poder habilitar essa função de receber corrida no pagamento no aplicativo. Eu vou gravar a minha tela aqui a partir de agora, vocês vão cair nessa tela aqui comigo, e eu vou explicar pra vocês o passo a passo que vocês vão fazer pra poder cadastrar. Vamos lá, vou começar a gravar a minha tela aqui agora. Bom, chegando aqui na tela inicial do Taxi Rio, você vai clicar aqui na opção, você vai arrastar aqui pra baixo, vai clicar na opção taxista, você vai aqui, ó, serviços, tá? Você vai ver aqui, se você já é um taxista participante, clique aqui, você vai clicar aqui, nessa abazinha aqui, e você vai entrar, você vai preencher esses campos aqui, que é o HAT, que tá ali no seu cartão, no seu SEAT ali, e a sua senha, que é a mesma que você loga no Taxi Rio, tá? A mesma que você usa pra entrar. Vamos lá, vou logar no meu aqui, aí você vai digitar esse... esse caractere aqui, pra poder entrar, aí você entra no sistema, algumas informações eu vou censurar aqui do lado, né? Porque tem meus dados aqui, mas, vamos lá, aqui pra baixo, você vai ver aqui, ó, meus dados de recebimento, tá vendo aqui embaixo? Ó, vamos clicar nos meus dados de recebimento. Bom, chegando na parte aqui, da parte da conta, pra cadastrar, se você já tem cadastrado as corridas corporativas do Taxi Rio, você vai ter a conta cadastrada aqui já, mas se você não tem, né? Você já não recebe a maletinha, né? A famosa maletinha, eu vou te ensinar aqui como é que você faz pra cadastrar a sua conta. Você vai ver aqui, ó, banco, você pesquisa no meu caso aqui, é o Itaú. Agência, você vai ver isso atrás do teu cartão, o número da agência e o número da conta que tem no teu cartão também, tá? Aí você vai ativar aqui, ó, pagamento pelo aplicativo, tem uma opção aqui. Se você já tem cadastrado a tua conta, já vai estar aparecendo igual o meu aqui, que eu já tenho cadastrado. Eu só vou ativar aqui, ó, pagamento pelo aplicativo, e você vai botar aqui, ó, declaro que li e concordo com os termos. Você apertou aqui e você vai salvar ali embaixo. Pronto, já vai aparecer no seu aplicativo assim, ó, do jeito que vai aparecer no meu aqui agora, ó. Já vai aparecer aqui, ele vai aparecer assim, ó, desativado. Você vai vir aqui e vai ativar a opção. Aí você já deixa ela ativada e pronto, você não precisa fazer mais nada. Agora é só esperar os passageiros começarem a pedir, né, com o pagamento no aplicativo e a gente poder trabalhar. Valeu, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse pagamento no aplicativo. Acha que vai melhorar? Acha que vai piorar? E eu quero saber o que vocês acham da ideia que eu dei também de um desconto para cada forma de pagamento. Ou vocês acham que do jeito que está é melhor ou um desconto para tudo, né? Porque 30% mais os 8% do pagamento no aplicativo, eu acho que vai ficar um pouco pesado. Mas, enfim, cada um sabe onde o seu calo aperta, tá? Eu, particularmente, eu não vou pegar 30% no cartão do aplicativo. Vou pegar no máximo até 20%. Na verdade, a maioria do tempo eu só trabalho com 20%, tá? 30% eu abro em casos muito específicos. Dependendo se for para uma região que é muito ruim de demanda, eu abro 30% para tentar sair de lá. Entendeu? Mas, no meu dia a dia, eu trabalho com 20% ou até com menos, tá? Dependendo do horário, eu boto até zero. Então, depende muito da demanda, depende do horário, depende do lugar. Enfim, eu vario muito essa questão do desconto. Mas, enfim, eu quero saber a opinião de vocês também. Comenta aqui embaixo. Se você não me segue no Instagram, segue aqui, arroba taxicarioca, tá passando aqui em cima. Tamo junto, até o próximo vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Valeu!